Do alto da montanha É quando seus amigos te surpreendem Deixando a vida de repente E não sequer acreditar Mas essa vida é passageira Jorar eu sei que é besteira Meu amigo, não dá pra segurar Não dá pra segurar Não dá pra segurar Não dá pra segurar Desculpe meu amigo, mas não dá pra segurar Mudar então passeio pelas praias da Bahia Onde a lua se parece com a bandeira da Turquia É o planeta inteiro que respira Sinais de vida em cada esquina Tanta gente que se anima É quando seus amigos te surpreendem Deixando a vida de repente E não sequer acreditar Mas essa vida é passageira Jorar eu sei que é besteira Meu amigo, não dá pra segurar Não dá pra segurar Não dá pra segurar Não dá pra segurar Desculpe meu amigo, mas não dá pra segurar Não dá pra segurar Não dá pra segurar Desculpe meu amigo, mas não dá pra segurar É quando seus amigos te surpreendem Deixando a vida de repente E não sequer acreditar Mas essa vida é passageira Chorar eu sei que é besteira Meu amigo, não dá pra segurar Não dá pra segurar Não dá pra segurar Não dá pra segurar Obrigado O alto da montanha Com um cavalo em verde vale E tendo o poder de nevitar É como eu comercial de cigarros Que a verdade se esquece como os tragos Sonho difícil de acordar Quando seus amigos te surpreendem Deixando a vida de repente E não sequer acreditar E não sequer acreditar Mas essa vida é passageira Chorar eu sei que é besteira Mas meu amigo, não dá pra segurar Não dá pra segurar Não dá pra segurar Não dá pra segurar Desculpe meu amigo, mas não dá pra segurar O galo é um passeio O galo é um passeio Pelas praias da Bahia Onde a lua se parece Com a bandeira da Turquia É o planeta inteiro Que respira Sinais de vida em cada esquina Tanta gente que se anima É quando seus amigos te surpreendem Deixando a vida de repente E não sequer acreditar Mas se essa vida é passageira Chorar eu sei que é besteira Mas meu amigo, não dá pra segurar Não dá pra segurar Não dá pra segurar Não dá pra segurar Desculpe meu amigo, mas não dá pra segurar